Será que o ovo vai conseguir salvar sua irmã? Graças a Deus! Mãe! Graças a Deus você está bem! Mamãe! Ovo! Que cena emocionante! Agora me vejam destruir esse reino! Temos que detê-la! Lucy! Ovo! Vamos! Minha hora finalmente chegou! Acordem e destruam todo esse reino retículo! Tchau! 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 Desçam aqui! Ai meu Deus! As forças do mal não param de aparecer! O que vai acontecer com o reino dos magos? Ah não! A bruxa Doom chamou os monstros do inferno! É o papai! Tem muitos monstros! Pelo reino! Pelo reino! Os inimigos são muito fortes! Nós vamos perder! O único jeito é destruindo aquele cetro! Por favor, peguem de volta! Sim, mamãe! Wolfo! Você está aí! Dragun! A bruxa é muito poderosa! Estou preocupado com a minha mãe! Não se preocupe! Temos que confiar neles! Sim! Não se preocupe! Não se preocupe! Mãe! Ah não! Ah não! Precisamos de mais rochas! Fogo! Eu cheguei a tempo? Ufa! Polly! Senhora Pular! Ah não! O monstro esqueleto está vindo de novo! Nos encontramos de novo, UFO! O monstro! Toma essa rede mágica da nossa aldeia do Ode! Eles são seus amigos? Isso mesmo! Eles me ajudaram muito durante toda a jornada! Vamos lá, Drago! Vai, vai, vai! Vamos, Exército do Pará! Vai! O reforço chegou! Atacar! Tô! 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 Fá! Mufo, vá para a casa da sua mãe! Vou tentar segurar o monstro! Sim, papai! Vamos, Dragoo! Atacar! Ah, não! Ufo! Sua mãe está em perigo! O cetro é muito poderoso! Isso mesmo, Dragoo! Esse cetro, temos que destruir ele!